Para que uma escola seja de fato uma escola inclusiva, que acolha, que apresenta na sua organização, ela se prepara para que ela possa atender as necessidades do estudante com deficiência, transtorno global, do desenvolvimento e altas habilidades, superdotação, no cumprimento da oferta do atendimento educacional especializado, faz-se necessário uma articulação, porque se eu estou no atendimento educacional especializado, eu tenho conhecimento específico de como esses estudantes aprendem. E eu preciso compartilhar este conhecimento com os professores das diversas disciplinas que vêm de uma formação que não necessariamente em algum momento tiveram na sua formação conhecimento sobre como um cego aprende, um surdo aprende, um estudante com deficiência intelectual aprende. Então, como nós temos ali um especialista que deve ter esse conhecimento, ele tem que trabalhar de uma forma compartilhada e colaborativa. E como que isso pode se dar, eu pergunto aí então, para um gestor? Como que eu posso fazer com que a minha escola seja inclusiva e que haja um trabalho compartilhado, colaborativo, na medida em que esta oferta já está ali inserida no projeto político-pedagógico, que é de direito. Então, tem várias ações que podem ser desencadeadas. Então, a partir daí, o gestor pode estar articulando com o seu próprio profissionais da escola e professores, trazendo na sua organização, do seu planejamento, do seu plano de trabalho docente, esse trabalho que envolva tanto o professor especialista quanto o professor da disciplina. Ou seja, ações que promovam essa articulação cabem ao gestor da escola e à sua equipe pedagógica.